Levando, como é que eu sei que eu tenho vocação? Pronto. Você vai ficar madrugada trabalhando, é ruim pra caralho ficar madrugada trabalhando. Não tem Natal, não tem feriado, porque você cai escala. Ah, mas a escala caiu Natal. Ai, o meu Natal. Se fudeu, mano. Ai, eu queria ver a pessoa que eu amo. Não vai ver. Você vai ver gente morta na estrada. Você vai ver roubo à carga. Você vai pegar tudo que é ruim da sociedade e cair na porra do colo do polícia. Aí quando você vai trabalhar, você fala, porra, sou policial federal, mano. Maneiro pra caralho. Já começou o plantão, tá a porra do bêbado da noite passada te enchendo o saco lá na perna da estrada. Tu é polícia, pô. Tá ostensivo. Saiu dali, tem um cara fumando um Chosen. Dez horas da manhã. Ah, o que eu quero é liberdade. Eu vi o Monark falando. Eu quero liberdade. Fumando um Chosen. Mano, tá fumando um Chosen, tu prende o filho da puta que tá fumando um Chosen. Não, mas veja bem, liberação é meu ovo. É lá na puta que pariu que carrega na Argentina. Fumando um Chosen, prende o cara.